A audaciosa natureza, formações rochosas esculpidas pelo tempo, na lama um pequeno valente. Na água, o dono de pinças poderosas. E na estrada, a majestade de olhar enigmático e botes precisos. Espécie temida pelos humanos. Essa é uma gigantesca cascavel. É uma serpente que mataria facilmente um ser humano a dor. E para aventureiro empipocado, receita da própria natureza. E se a fome apertar. Essa parte aqui você pode comer já. Segura a cabra, segura a cabra, segura a cabra que ela gosta de chifrar. Segura a cabra, Richa! Tudo pra você, aqui no SBT.